E no fim da tarde de ontem também em Poços de Caldas, a laje de uma casa desabou no bairro Dom Bosco. Pedreiros que trabalhavam numa obra ao lado ouviram um barulho e correram até o local para poder socorrer as vítimas. Os bombeiros também foram chamados e ajudaram no resgate. Duas crianças e um homem foram retirados da casa sem ferimentos. Mas com a queda da estrutura, uma mulher que está grávida e mora no local ficou presa entre os escombros. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada com ferimentos para o hospital, ferimentos leves. Um engenheiro da Defesa Civil Municipal esteve no local e depois de analisar a estrutura verificou que havia risco de novos desabamentos. A casa e os imóveis vizinhos foram interditados. Os moradores precisaram pedir abrigo na casa de parentes.